Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos com mais um bloco de questões do Regime Jurídico Único dos Servidores para a Vitória da Conquista Bahia. Os materiais estão em liquidação, promoção final para vocês aí, quem quiser comprar e dar aquele sprint final de revisão de questões, adquira já seus materiais. Está com preço muito, muito bom, tá pessoal? Então, para você descobrir, fala comigo no WhatsApp, está aqui na tela. Se você estiver vendo na TV, no notebook, basta mirar o celular neste QR Code aqui e falar comigo. Caso não dê certo, tem o link na descrição do vídeo, ok? Ou então comenta aqui que eu falo com vocês, tá? Então pessoal, está aqui o mural de aprovados, dentre eles tem uma pessoa que passou, uma das 10 pessoas que passaram o concurso, do último concurso de Vitória da Conquista através dos PDFs, tá? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui, a primeira revisão do dia. Creio que amanhã estará de volta com lei orgânica, ok pessoal? Resolvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 1. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções públicas, em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, da União, do DF e dos Estados e também dos municípios, inclusive de suas subsidiárias. Gente, quem quiser comer a leitura, eu agradeço, só assim o YouTube vê que vocês estão gostando e manda para mais pessoas, tá? Lembrando que tem materiais de outros municípios, ok? A acumulação de cargos, empregos e funções, desde que lista, fica dispensada da comprovação de compatibilidade de horários. Marque V para verdadeiro, ou F para falso, letra A, verdadeiro e verdadeiro, B, verdadeiro e falso, C, falso e verdadeiro, ou D, falso e falso. Pessoal, o gabarito da questão aqui, para você marcar, é a letra B, tá? A letra B é o seu gabarito. Vamos à leitura do artigo 8º, 8º não, né? Artigo 130, tá, pessoal? Parágrafo 2º, fala o seguinte, A acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que lícita, tá, fica condicionada a comprovação de compatibilidade de horários, tá? Ainda que lícita, ela fica, pessoal, condicionada a comprovação de compatibilidade de horário, tá, gente? Então, não é que vai ficar dispensada não, né? Como dizia a questão aqui, fica dispensada. Não, pessoal, tá? Então, vamos lá, questão de número 2. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao patrimônio público municipal e ao horário ou a terceiros. 1. Tratando-se de prejuízo causado a terceiro, culposa ou dolosamente, Responderá o servidor perante a fazenda pública em ação progressiva. 2. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida, tá? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Gente, a leitura ficou um pouco ruim na 2, é porque tem uma linha verde no meu celular, tá? E tá queimando, então, às vezes eu não consigo enxergar direito, perdão, tá? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Letra A, V e V, B, V e F, C, F e V, O, D, F e F. Pause o vídeo, responda a questão e eu volto em 10 segundos. Então, pessoal, o gabarito da questão aqui, a 2, é a letra C, tá? Qual é o erro da questão? É no final aqui, ó. Perante a fazenda pública em ação não é progressiva, tá, pessoal? A ação aí, ela é regressiva, tá, pessoal? Regressiva. A gente confere isso no artigo 134, parágrafo 2º, tratando-se de prejuízo causado. A terceiro, culposa ou dolosamente, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva, ok? Em ação regressiva. Terceira questão de hoje. A respeito das responsabilidades, marque o item incorreto. A, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. B, a responsabilidade da administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função. C, as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. D, a responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absorvição criminal que confirme a existência do fato ou da sua autoria. Autoria. 10 segundos, eu retorno com o gabarito. Já marcaram o gabarito? Vamos lá? Ver se todo mundo acertou aqui. Se você acertou, marcou a letra D. Tá, pessoal? A letra D é o gabarito. Essa letra refere-se ao artigo 138. Diz assim, A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absorvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. Tá, então, que negue a existência do fato ou da sua autoria. Tá, aqui falava em confirmação, né? Então é que negue, né, pessoal? Negue. Tá, então, beleza? Errozinho básico aí para a gente se ligar na prova e não errar. Tá bem? Questão número 4. Vamos lá. Sai daqui, tá atrapalhando, né, um pouquinho? Cheguei para cá, debaixo da seta. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidades de demissão, não podendo exceder de 90 dias ficando o servidor sem prestar o serviço, não percebendo a remuneração e vantagens temporárias do cargo. 1. Será punido com suspensão de 30 dias o servidor que injustificadamente recusasse a se submeter à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 2. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 30% por dia da remuneração, permanecendo o servidor em serviço. É com vocês. Marque V para verdadeiro, ou F para falso letrar, V e V, B, V e F, C, F e V, ou D, F e F. Eu volto em 10 segundos mais uma vez. E aí, pessoal, já marcou o gabarito? Vamos lá. Você marcou qual? A letra A, B, C ou A, D? Vou dizer a vocês que a primeira está errada aqui no prazo, tá, pessoal? Primeira, não é de 30 dias. O prazo aqui será de 15 dias, tá? 15 dias, beleza? Então, a gente sabe que a primeira questão da ativa está errada, né? A primeira está verdadeira, assim como a B também disse que está verdadeira, está falsa. Ou é V e F ou é F e F. Vamos lá. Vamos dizer assim, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base, pessoal. Aqui, ó. Não é 30, tá? Só a base aí da multa é de 50%. Então, fechou, né, pessoal? Não é C, mas sim a letra D. Tanto A1 quanto A2 estão incorretas. A gente encontra aqui no artigo 142, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que... Segundo. A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia da remuneração, tá? Então, 15 dias de suspensão e a multa aí será de 50% por dia, tá? A derradeira, pessoal. Vamos lá. Primeira revisão, finalizando por hoje. Beleza? Vamos lá. E esse é aí, pessoal. Pause o vídeo. Se o último 10 segundos de hoje, amanhã eu estou de volta com mais questões, tá? A brincadeira tem o gabarito, tá? Volta aí. Finalizando a matéria de hoje, pessoal. Eu digo a vocês que o gabarito da questão não é a letra A, tá? Não será de 3 meses, tá, pessoal? Também não será de 12 meses. E aí? B ou C? O que vocês chutam aí, tá? Isso mesmo, pessoal. Vocês marcam a letra B, tá? O período aqui, né, será de 6 meses, tá? 6 meses. Artigo 150. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem justificativa legal, por 30 dias, interpoladamente, durante o período de 6 meses, tá? Então, o período aí para as faltas será de 6 meses, tá? Lembra aqui, interpoladamente, tá? Tranquilão, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Gente, me siga no Instagram, tá? O link da minha página está na descrição do vídeo. Conto com você lá. Fica com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Se Deus me mentir, amanhã estarei de volta. Tchau!